E agora nós vamos falar um pouquinho a respeito do mecanismo de adição de ácido sulfúrico em alcenos, tá? Essa adição, ela ocorre com ácido sulfúrico concentrado e também a frio. O mecanismo é muito semelhante à adição de HX, tá bom? Então, nós temos aqui um alceno, aqui eu estou representando o alceno mais simples, tá? Com apenas dois átomos de carbono. E o que que acontece? Essa é a estrutura do ácido sulfúrico. E o que que nós temos aqui na realidade, né? No ácido sulfúrico, nós temos um hidrogênio na estrutura, né? Um dos hidrogênios da estrutura do ácido sulfúrico, ele está polarizado positivamente. Então, vejam, é sempre uma combinação muito semelhante ao HX. O que que nós tínhamos no HX? Um hidrogênio, né? Que apresenta uma carga parcial positiva e o halogênio com uma carga parcial negativa. Aqui nós temos a mesma questão. Então, aqui eu vou ter o hidrogênio positivo e toda essa estrutura, que depois vai gerar um ânion, tá? Então, o que que acontece? Os pares de elétrons da ligação π atraem esse átomo de hidrogênio e ocorre a adição do hidrogênio em um dos átomos de carbono e, consequentemente, a formação do carbocátion, ok? Então, aqui está formado o carbocátion. Em seguida, esse ânion resultante vai ser atraído pela carga positiva do carbocátion, dando origem a essa espécie aqui, que é denominada hidrogênio sulfonato de alquila, tá bom? Então, nós temos essa possibilidade. Vejam, o raciocínio é muito semelhante ao mecanismo de adição de HX e a regra de Markovnikov também vale, tá? Aqui nós temos um exemplo da adição de ácido sulfúrico ao propeno, tá? Então, aqui está a estrutura do propeno. Então, nós temos a atração do hidrogênio pela ligação π, então a ligação dupla é rompida. Agora, temos a adição de um átomo de hidrogênio e, posteriormente, nós vamos ter a introdução desse grupo derivado do ácido carboxílico e aí nós vamos ter a formação do hidrogênio sulfonato de isopropila, né? E aqui a gente segue a regra de Markovnikov. O que quer seguir a regra de Markovnikov? É a formação do carbocátion mais estável. Quem que é o carbocátion mais estável? Poderia formar um carbocátion primário ou secundário? Qual que é mais estável? Secundário. Então, nós vamos considerar aqui o produto principal da reação, tá bom? Forma-se também subprodutos nessa reação proveniente de um carbocátion primário? Pode formar sim, mas ele vai formar numa quantidade minoritária. Então, nós estamos considerando aqui o produto principal da reação, tá bom? Então, vejam, a partir de três átomos de carbono, nós já temos que se preocupar com essa questão da estabilidade dos carbocátion. Dois átomos de carbono, tudo bem, tá bom? Mas a partir de três já é necessário essa preocupação com a estabilidade dos carbocátion, tá bom? Então, aqui é o mesmo raciocínio. Se a gente for pensar na regra de Marconi-Koff, o hidrogênio vai entrar no carbono mais hidrogenado, então no carbono 1, ok? E, consequentemente, esse grupo aniônico vai entrar no carbono número 2, tá? Então, vamos lá.